Fala galera, nós somos do Sneakers BR, esse aqui é o Gerson. Esse aqui é o Guilherme. Exatamente, nosso nome continua o mesmo, mas a não ser que essa seja a sua primeira vez, então muito prazer. Prazer. Estamos aqui hoje pra falar dos Nike Shocks R4 em colaboração, seria colaboração, acho que não é incorreto de falar, até porque está o nome dele aqui na caixa. Colaboração com o Junior, ou Neymar Junior, ou NJ. Esse aqui é o Sandy Junior, não é o Sandy Junior? Caralho, ia ser muito foda, imagina o Nike Shocks em colaboração com a Sandy Junior. É da hora, mas não é, é só o Neymar Junior. Exatamente. Do Neymarzão. Um jogador que inegavelmente tem seu destaque aí na mídia e no futebol, um cara que já fez coisas bem significantes, pelo menos dentro de campo, pode ser que não tenha uma Copa ali no seu currículo, mas não dá pra negar que é um bom jogador, ou pelo menos já foi. Quantos outros craques brasileiros e não brasileiros, né, que não tem uma Copa no currículo, eles são craques mesmo assim? E que tem um Nike Shocks. Ah, isso aí não, aí é só ele não. Bom, mas enfim, vocês já devem conhecer um pouquinho da história do Neymar Junior, o menino ali, ele não nasceu em Santos, né? Ele não quer mais que seja menino, ou adulto, né? Ele nasceu em Santos? Bom, vocês devem conhecer mais ou menos a história do Neymar. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas acho que logo pequenininho, ele já desceu a Serra. Interior, interior também, né? Ah, interior, pô. Ainda pequeno ali, desceu a Serra, foi pra Santos e ali se consolidou como um pequeno jogador de futebol, que foi crescendo, foi pras categorias de base, né, de vários times, ou não. Ou quer dizer, como fala, ele começou no Santos, já? É, foi de sal, depois ficou. Ele desceu a Serra, chegou lá em Santos e ali começou a se desenvolver como um pequeno e grande jogador de futebol. Acho que você conhece um pouquinho mais, né, dessa história, de como ele... É, o menino da Vila, né? Começou no futsal, com vários dos craques brasileiros, aí categorias de base do Santos. Isso foi um profissional bem cedo, teve destaque principalmente na Libertadores da América, o título do Santos, que inegavelmente é um título que poucos craques brasileiros também têm esse título no currículo, e ele tem. Aquele time que tinha ele, o Ganso, grandes craques do Santos, foi pra Europa, teve muito destaque no Barcelona, principalmente em 2015, fez uma grande temporada, fez gol em todos os jogos da parte final da Champions League, brilhou no jogo contra o PSG, naquela virada heróica e histórica do Barcelona pro PSG. Sabe que eu não faço ideia do que você tá falando, né? Mas não é pra essa vez, sim. E aí depois, foi parecendo a irmã, é onde a carreira dele tá nesse desafio de conseguir levar uma Champions League pro Paris. E agora, fim de temporada, tá jogando com a seleção, tá nessas rumores de vai sair, não vai sair, blá blá blá, mas o desafio dele agora é a Copa América. E aí, falando de seleção, o Neymar tem algo no currículo, nenhum craque brasileiro que ganhou a Copa do Mundo tem, o que o Neymar tem no currículo com a seleção, que é o título da Olimpíada. Olha só. Pois é, então, você tem a tatuagem lá. É, a Olimpíada é da hora que o Brasil nunca ganhou, mas tem aquele negócio de sub-23, enfim. É um cara que tem as suas conquistas dentro de campo, tem suas polêmicas fora de campo, e aí por falar em polêmica, acorda que tem um Choques assinado por ele. Exatamente. Vamos abrindo, né? Vamos lá. Pra um pouco não reclamar. O Nike Shox, por conta própria, desde seu surgimento, foi um tênis polêmico pelo seu visual, pelas suas molas, que não agradavam muito algumas pessoas, ao mesmo tempo que agradavam muito outras pessoas. Então, a gente já falou aqui outras vezes, do Nike Shox R4, do retorno do R4 às lojas, apesar de que, como acho que até falei já em outros vídeos, em outras oportunidades, o Shox nunca saiu de fato do pé dos brasileiros, né? O Shox não, mas o R4 deu uma afastada, né? Então, dificilmente, não era um tênis tão fácil de ser encontrado, mas é um tênis que continuou ali no radar de todo mundo, na busca de todo mundo. Eu tive uma experiência de trabalhar até uma época na Artwalk, trabalhei por um mês, um longo mês ali na Artwalk. E eu lembro que uma galera ia lá procurando, tipo, a galera mais, tipo, de quebradas, vileiro, que colava lá, e queria comprar algum tipo de dois, tal. Acabou vindo pra outras lojas, porque lá não era muito comum vender esse tipo de produto. Mas, nesse ano, Nike resolveu resgatar de vez o R4, ou de vez, modo de falar, né? Mas com um pouquinho mais de... Como um retrô, né? É, como se fosse realmente um tênis retrô, como você falou. E acho que dá uma continuidade a... ou melhor, alguns anos a gente já vinha tendo alguns temperos, alguns sinais de que isso aconteceria, né? Em 2014, através de Nike Lab, teve aqueles TL mid, então 12 mola com o cabedal de cano médio. Eram três colorways, se eu não me engano, que na época já foi um negócio meio maluco, que tinha muita gente, como eu falei, que gostava, que não gostava muito. E depois disso, surgiu o Nike Shox atualizado, com uma mola um pouco mais lisinha. Gravity. Como que chamava? Gravity. Gravity. Shox Gravity, exatamente. Foi lançado, se eu não me engano, em 2018, ou no final de 2017. Mas com algumas mudanças, e que, como eu falei, meio que fizeram... deram sinais de que o Nike Shox estava voltando em sua forma original, vamos dizer assim. É, uma coisa que tem que ficar clara pra galera é não confundir Nike Shox com um tênis, da mesma forma que não pode se confundir Air Map. Air Max com um tênis. Nike Shox é a tecnologia de amortecimento, então tem vários outros modelos que compartilham dessa plataforma aqui, da mesma forma que Air Max tem, Air Max One, até agora Vapor Max, que segue essa linha do amortecimento com bolsas de ar. Esse aqui é amortecimento com colunas. Já fizemos outro vídeo falando sobre o Nike Shox, tá vendo o Jaime lá, e aí vocês podem acompanhar lá pra tirar mais dúvidas. Seguindo o que o Gui falou, a marca retomou com a atualização da tecnologia com o Nike Shox Grave, e agora ela volta com o R4, que, depois das cores originais, tem essas releituras junto do Neymar Jr. E tem umas curiosidades sobre cada uma delas, né Gui? Exatamente, acho que a primeira curiosidade que pode dar o pontapé inicial na conexão do Neymar com o Nike Shox é que, segundo ele próprio, o Nike Shox foi o primeiro Nike que ele desejou de verdade e que ele teve, né, na sua adolescência, pré-adolescência. O Neymar tem a mesma idade que eu, praticamente, nós dois nascemos em 1992, então acho que a gente pegou meio que esse auge dos shocks juntos, e eu lembro que, realmente, nessa fase do comecinho dos anos 2000, era uma febre, era uma coisa cara, era um tênis caro. Até o preço que, hoje, é comercializado Nike Shox é praticamente o mesmo, não inflacionou muito em relação ao que era no começo dos anos 2000, ali na metade dos anos 2000. Então era sempre alguma coisa na casa dos 500, 600 reais, dependendo do modelo, e, realmente, era uma febre. Eu não gostava, o Neymar, com certeza, era o cara que eu ia olhar na escola e a gente não ia se dar muito bem, provavelmente, e eu ia achar muito zoado dele estar usando shocks, mas ele era o cara que, realmente, gostava da parada, e esse lance do lifestyle é o meu boleiro, né, os boleiros meio que abraçaram muito a família do Nike Shox. Bom, eu sempre gostei do Nike Shox, o R4, na verdade, tem outros modelos que não me agradam tanto, o Classic até é legal, mas o R4 eu sempre gostei bastante, e agora foi revisitado aqui pelo Neymar Jr. com a temática da feira livre. Exatamente. Então, essa colori aqui, no próprio release da Nike, a Nike divulga que a principal inspiração foi na melancia, então, por isso que tem esse degradê do vermelho com o verde, então, a casca da melancia e o seu interior, que faz uma conexão, segundo o Neymar, com uma coisa que ele gosta muito, que são as feiras. Eu acho que tem uma conexão meio, tipo, mercados municipais, né, que eles não fazem uma conexão oficial, porque talvez não possa fazer oficialmente. Esse lance de você entrar no mercado municipal, aquela bancada cheia de frutas, e que a melancia, provavelmente, é uma das frutas que ele mais gosta. Esse aqui lembra as cores da caixa, né, o vermelho e branco, então, continua aqui, e aí, ambos trazem alguns detalhes diferentes das versões regulares do Shox R4. E aí, o que eu mais gosto desse tênis é a inversão do símbolo do Shox, que é um Z, que fica entre barras, ele é girado em 90 graus e vira um N de Neymar Júnior. E aí, aqui na língua, tem o símbolo, tem a inscrição do nome do atleta também, Neymar, sem o Júnior nesse caso. Aqui dentro da Palmiria tem a forma que ele usa em algumas peças de roupa, então, tanto boné, camiseta, tem esse Neymar. E essa aqui é uma apresentação do nome dele, que também apareceu nas parcerias do Neymar com a Jordan Brand. Exatamente, então, caso você não lembre, o Neymar já foi um ponto de intersecção entre a marca do Slush e a marca do Jumpman, então, Nike e Jordan Brand. Fizeram uma colaboração que tinha como base um Jordan 5 e também uma chuteira Hypervenom. Então, você encontrava o Jumpman na parte de trás ali da chuteira, ela tinha aquele design da entressola do Jordan 5 meio que pintado na lateral. Então, meio que fizeram uma mistura maluca lá e que, acho que, meio que inseriu, começou a inserir o Neymar nesse universo meio sneakerhead, querendo ou não, né? Mais recentemente, o Neymar foi modelo, foi uma das pessoas da campanha da Pata, na colaboração recente com a Jordan Brand também. Então, eles lançaram algumas peças de vestuário e também um Jordan 7. E o Neymar, junto com pessoas não tão conhecidas, pelo menos aqui em solo brasileiro, estava ali no meio, postou foto no Instagram, com o kit todo. Eu acho uma parada meio nada a ver, mas, enfim. Aí, esse aqui, o Melancia, ele foi visto já dando um rolê com uma calça gigante, uma caminheta gigante, aí a calça puxada pra cima com elástico. Do tênis, outras diferenças pra versões tradicionais é que esse aqui é recheado de sushi por toda essa lateral. Sushi até meio vertical aqui, de tanto que inclina, né? E eu, particularmente, gosto dessa cor aqui, esse tom de bege com vermelho, me agrada. Então, dos males o menor, né? Se for comparar um com o outro, esse aqui ofende bem menos a minha pessoa. Mas acho legal o lance dos vários luxos. É, eu já não gosto. Aqui na lateral interna tem, ou melhor, nas duas laterais, na parte de trás, tem o N, que é o logo do Shocks que o Gerson citou. E é um branco meio perolado, perolizado? Perolado. Perolado. Quase um bege, né? É, então, ele fica meio que nesse lance branco, bege e cinza. Enfim, a construção, assim, a escolha de cores é bem legal. Os detalhes vermelhinhos, tanto na parte perfurada, quanto na parte de trás e nas molas, dá um toque especial. E me lembrou isso agora também, que recentemente, nessa semana, o Skepta, que já é um colaborador conhecido aí da Nike, soltou um clipe novo do álbum que ele tá prestes a lançar e ele tá com 12 molas no pé, com o Nike Shocks TL no pé, que é inteiro preto, só com as molas vermelhas. Já começaram a falar, ah, será que esse é o Shocks que ele vai fazer, que tem rumores, que ele tava trabalhando. Enfim, a gente vai ver muita coisa envolvendo o Nike Shocks, provavelmente, nos próximos meses. Dando continuidade aos detalhes dos tênis, né? Aqui a color melancia, degradê do verde com vermelho. Aqui nas laterais, nesses painéis, que não são painéis, né? Porque é uma peça única, não tem as réplicas de suushis, os vários suushis, mas tem um suush aqui e Nike Shocks escrito em ambas as laterais. Os detalhes são cinzas, refletivos ou coisas do gênero. Na palmilha, novamente, tem o logo do Neymar Júnior, na língua também. Enfim, tudo que tem nesse aqui, exceto por essas mudanças que eu citei aqui no cabenal. E aí a Nike também fez uma forma de venda um pouco diferente pra eles, né? Teve um acesso antecipado pra alguns dos membros que se interessaram e eram inscritos no Nike.com. Então a galera pôde garantir o seu par antes da venda oficial. E se você se empolgou com alguns integrantes dessa dupla aqui, ou até com a dupla mesmo, e quer comprar, não sei se ainda vai ter, mas as vendas começaram hoje, às 10 da manhã, lá no site da Nike. E cada par custa R$ 6,99,90. Caso você não encontre na loja online da Nike, fique também esperto na loja online da Centauro. Então são os dois pontos de venda, pelo menos, anunciados pela Nike, informados pela Nike, pra gente. Você sabe o que é ser um membro Nike.com? Muita gente veio perguntar isso. O que é ser um membro Nike.com? É você se cadastrar no Nike.com, basicamente. Então, se você tem o cadastro lá, talvez você tenha recebido o e-mail, eu, por exemplo, sou um membro Nike.com, e não recebi esse e-mail. Ou pode ter ido pro meu spam e eu não vi. De repente, acho que você tem que ir no modelo e colocar o aviso em mim lá. Então, mas não estava aparecendo no site. Ah, não? Não estava. Enfim, se você conseguiu o antecipado, parabéns. Se você não conseguiu, espero que tenha conseguido hoje. Se você gostou, obviamente. Se não gostou, também compra. É, o problema é seu. Acho que é isso. Vamos dar aqueles recadinhos? Ou melhor, pode dar, porque eu gravei outros vídeos hoje, todos eu e dei recado. Então, beleza, galera, se você curtiu os tênis ou curtiu o nosso vídeo, não esquece de fortalecer e dar o seu like aqui embaixo. Assina o nosso canal e ative as notificações para ser avisado com novos conteúdos do Snickers BR. Siga-nos também nas redes sociais, então, Facebook, Twitter e Instagram. Vai contar o nosso conteúdo por lá. Assim como no nosso site, que é o www.snickersbr.co. Todo dia tem um monte de notícias lá do Universo Snickers Red para vocês. Lá dentro também, se você for lá em cima ou lá em baixinho, vai contar a categoria do WSBR, que as meninas fazem com todo carinho para vocês. Falando sobre peças pequenas ou grade feminina, que vocês acharem melhor. Essa também tem o Instagram próprio, que é o WSBR. Tem a timeline bem organizada, bem bonitinha, com uma temática bem especial para vocês. Certo? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau. Tchau.